Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout, mais um vídeo aqui com notícias e também falando da pesagem do UFC e vamos falar um pouco também dos dois eventos do Bellator que vão rolar nessa sexta e também no sábado, mas vamos começar por notícia, vamos falar um pouco deles, Paulo Costa, Paulo Borrachinha e também o Marvin Vettori, para quem não viu, eu fiz um vídeo agora, vou deixar aqui em cima, essa semana rolou esse vídeo aqui no canal, onde o Paulo Borrachinha pediu para substituir o Robert Whitaker na luta contra o Marvin Vettori no UFC que vai rolar em junho lá em Singapura, porém o Marvin Vettori ao que tudo indica ele não quer essa luta contra o Borrachinha de maneira nenhuma, mesmo o Borrachinha querendo pegar essa luta já com a lesão do Robert Whitaker confirmada, o Vettori ele quer outro oponente, ele não quer enfrentar o Borrachinha, ele acabou respondendo o brasileiro nessa publicação que eu vou pôr na tela, onde ele acabou falando o seguinte, Há um cara louco do c****** que está tentando uma luta agora, mas ele pode ir se f******, eu te ferrei e acabou amigo, acabou, arrume outra pessoa, reivindique em outro lugar, você está atrás de mim, eu te f******, não faz o menor sentido para mim lutar contra esse F******, sentido zero para mim, zero, além disso, eu acabei com ele com 20 quilos a mais, f******, f****** ele, eu peguei o seu dinheiro e consegui a vitória, afaste-se de mim, acabou, fecha aspas, foi o que comentou aqui então, o Marvin Vettori nesse videozinho que ele pega bem pesado aí, com o Borrachinha falando vários palavrões, então, o Vettori não quer a luta com o Borrachinha, ao que tudo indica que se o UFC não entrar no meio dessa jogada aqui, não oferecer realmente o Borrachinha como uma única opção ali para o Vettori se manter no card, a menos que isso aconteça, eu acho que realmente a luta não rola, se depender do Vettori, ele não vai assinar contrato, a não ser que o UFC pressione ele para que ele realize essa revanche com o Borrachinha, ele desafiou o Darantil, desafiou também o Shimaev, o Shimaev eu acho difícil pegar essa luta, e o Darantil a gente não sabe as condições que ele se encontra, estava tratando algumas lesões, tem um tempinho que ele não luta, mas assim, eu acho que o Vettori dessa vez, cara, eu tenho que discordar dele, eu acho que para ele se manter no card, ele precisa de um cara que seja relevante dentro da categoria, a luta dele com o Borrachinha foi uma das melhores lutas do ano passado, e uma revanche entre os dois, ele só tem a ganhar com essa revanche, eu discordo dele quando ele fala aqui que o Borrachinha está atrás dele no ranking, que ele já acabou com o Borrachinha, esse tipo de coisa, foi uma luta muito apertada aquela luta entre eles, o Vettori ganhou, com certeza ganhou, mas foi uma luta onde o Borrachinha quase conseguiu nocauteá-lo, o Borrachinha balançou ele ali naquele quarto round, foi uma luta onde o Vettori ganhou, mas ganhou assim, pontuando mais, não chegou perto de nocautear o Borrachinha, ele não conseguiu aplicar aquele jogo de resting que ele aplicou contra vários atletas nessa divisão, ele não conseguiu segurar o Borrachinha no chão, então é uma luta que eu acho que cabe sim uma revanche, diferente de outros duelos, por exemplo, o Borrachinha querer uma revanche imediata com a Adesanya depois de ter sido nocauteado no segundo round, não tem revanche, não tem, ali não tem como você marcar uma revanche imediata, mas nessa luta aqui, por tudo que rolou na primeira luta entre eles, a luta foi no meio pesado, então agora seria no peso médio um fator diferente, quem sabe no peso médio o Vettori não leve até mais vantagem do que ele já levou lutando de meio pesado, então seria uma luta interessantíssima, na minha opinião, venderia fácil esse combate, mas ao que tudo indica que o Vettori não quer essa luta, é uma revanche que eu gostaria sim que ela rolasse, mas eu quero a opinião de vocês aqui embaixo, qual será o próximo oponente do Paulo Borrachinha, já que não está fácil de arrumar uma luta para ele, ele tentou luta contra o Vettori e não deu certo, contra o Derek Brunson não deu certo, contra o Sean Strickland não deu certo, contra o Rock Road não deu certo, então está complicada a situação do Borrachinha que não consegue lutar de jeito nenhum, mas mandando de assunto, vamos falar um pouco dele, Mike Tyson, rolou um videozinho aí do Mike Tyson, eu vou pôr o video aí na tela, onde a gente pode ver que ele está ali num avião, ele está num avião e aí tem um cara ali que está provocando ele, está ali atrás, ali falando algumas coisas no ouvido do Mike Tyson, e eu vou cortar o video aqui por causa dos direitos autorais e já vou pular para o momento final do video, onde o Tyson simplesmente mete a porrada no malandro, o cara ficou enchendo o saco ali do Mike Tyson, o Tyson perdeu a cabeça, foi lá e acabou socando, olha como é que ficou a cara aí do sujeito, que na minha opinião, ele fez já meio que de caso pensado isso aqui, vou provocar o Tyson, aí eu filmo e depois eu ponho na internet aí tomando um soco do Tyson, para processar ele e ganhar uma grana, para mim é mais ou menos isso aqui que rolou, é claro que o Tyson não pode bater num cara assim, tem que ter um pouquinho mais de cabeça, o Tyson é esquentado, então fazer o que né, o cara acabou levando umas para a orelha e deve estar com a orelha quente agora, mas vai ficar famoso e vai ganhar uma grana aí no processo, mudando de assunto, vamos falar aqui dos dois eventos do Bellator, primeiro, esse evento que rola hoje, hoje 23 horas, sexta-feira, estou gravando o video aqui, 23 horas, com transmissão da ESPN4, e também aqui da Star Plus, a gente tem Ju Velasquez, a Juliana Velasquez, a brasileira defende o cinturão do peso mosca feminino, contra a Liz Carmuth, as duas batendo o peso, confirmaram a luta, para mim a Ju Velasquez é favorita aqui nesse duelo, a Carmuth pode complicar, tem aquele jogo de quedas que é enjoado da Carmuth, mas eu acho que a brasileira aqui está no auge e acredito sim que leva. Temos também ali o Henrique Barzola, que vai fazer a luta co-principal, ex-lutador do UFC, vai pegar o Nikita Mikhailov, luta do GP do peso galo, e também tem outra luta do GP dos galos, entre o Dani Sabatello e também o Jarnel Lugo, são as lutas principais desse Bellator de hoje, que está com um card bem fraquinho. No Bellator de amanhã, no Bellator 279, Cris Ciborgue faz a luta principal contra a Arlene Blinken, com a Arlene Blinken, há duas lutas atrás, ela foi finalizada pela Cris Ciborgue, então, não tem nem muito tempo aí dessa luta, foi no finalzinho de 2020 esse duelo, a Ciborgue atropelou, e agora casaram uma revanche, porque não tem ninguém ali, não tem nenhum oponente ali que a Ciborgue ainda não tenha vencido, então, vão ficar repetindo adversários, e a Ciborgue vai continuar atropelando, porque o nível é diferente, é um nível diferente de lutadora da Ciborgue, para todas as outras da categoria aqui, peso pena do Bellator. Além da luta da Ciborgue, temos ali o Juan Artioleta contra o Ralph Stotts, uma luta bem legal, muito interessante. Temos Kuiji Origushi, ex-campeão do Bellator, ex-campeão do Ryzen, ótimo lutador japonês. Ele vai enfrentar o Patrick Mix, outra grande luta, o Patrick Mix tem 15-1 no seu cartel, é um bom lutador. E tem também Limaleigh McFarlane, ela que vai tentar uma revanche, que se ela vencer a Justine Kirsch, provavelmente ela disputa o cinturão contra a vencedora da luta que vai rolar hoje entre a brasileira Ju Velasquez e a Liz Karmusch. Então, dois Bellatores, um Bellator hoje, sexta-feira, outro Bellator amanhã, e com duas brasileiras na luta principal. Num deles, a Ju Velasquez, no outro, a Ciborgue. Lembrando que os eventos serão transmitidos pela ESPN, sempre o card principal, iniciando 23 horas. Fiquem ligados aí, então, ESPN4, pra vocês não perderem estes eventos. A gente vai fazer live aqui durante os eventos do Bellator. Bem, vamos falar agora do UFC, que também vai ter live. Tá aí na tela pra vocês um momento aqui da pesagem da Jéssica Andrade, a brasileira que bateu peso, bateu 52,4 kg, ela que tá voltando à categoria dos palhas, e ela enfrenta a também brasileira Amanda Lemos. A Lemos também bateu 52,2 kg, e as duas confirmaram a luta principal. Momento da encarada também delas, uma encarada aí tranquila, a Jéssica Andrade agora com o cabelo colorido, então, vai ser uma luta interessante. Eu acho que a Amanda Lemos é uma lutadora pra gente ficar de olho nessa categoria. Tem poder de nocaute. Junto com a Jéssica Andrade, eu acho que elas têm as mãos mais pesadas aqui dessa categoria. As duas têm chance aqui de nocautear nesse duelo. Mas, na minha opinião, aqui a luta é um pouquinho mais a favor aqui da Jéssica Andrade, pelo fator aqui de que a Jéssica, além da experiência, já disputou o cinturão, tanto da categoria de baixo, como da categoria de cima, já foi campeã, já fez lutas de cinco rounds. É uma lutadora que tem muita resistência, aguenta muita pancada. Eu vejo a Jéssica Andrade, além de toda essa bagagem, eu vejo ela como uma lutadora mais completa. Amanda Lemos se mostrou muito boa na trocação, porém, a gente viu que ela tem dificuldades, principalmente quando ela é encurralada, principalmente na sua última luta, quando a Angela Hill acabou pressionando a Amanda Lemos durante todo o combate. Foi uma luta difícil, muita gente até marcou vitória ali da Angela Hill naquele duelo. Então, a Jéssica Andrade é esse tipo de lutadora, que ela não se importa em tomar pancada, ela continua remando pra frente, pra frente, e é mais completa. Tem esse jogo de wrestling, que é muito bom da Jéssica Andrade, ela costuma arremessar os adversários no chão. Então, é uma luta onde a Amanda Lemos tem sim condição de vencer, ela pode acabar confundindo a Jéssica Andrade, pode colocar ali bons golpes, pode sim nocautear, mas eu acho bem difícil o duelo. O casamento de jogo não é tão bom pra Amanda Lemos. Então, o meu palpite aqui vai numa vitória da Jéssica Andrade nesse duelo. A gente tem também outras lutas, vou colocar os pesos aí dos lutadores na tela. Temos ali o Cleguida contra o Claudio Pueles, Macy Barber e Montana De La Rosa, Romanov e Chase Sherman, Lando Vanatti e Charles Jordain. São as lutas aqui do card principal. Lembrando que o card principal começa 22 horas deste sábado, teremos live aqui durante o card principal aqui no canal, tá bom? Então, fica ligado aí pra você não perder o UFC e também os dois eventos do Bellator deste final de semana, tá bom? Vou encerrando o vídeo por aqui, deixa o gostei pra ajudar o canal, se inscreve, eu volto logo mais. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau e fui!